Até três anos atrás, o Eduardo era um morador de rua em Porto Alegre. Eu ainda não vou saber te descrever o que é o pior na rua, se é o frio ou a fome. Um ex-morador de rua, nas drogas foi viciado, mas Deus agiu na vida dele, do vício foi curado. Uma vitória, exemplo pra muitas famílias, sofreu como um mendigo, viu sua vida destruída. Em Porto Alegre, chegou até com medo lixo, a vida desmoronou perdendo tudo para o vício. A sua aparência, já não mais cuidava, andava urinado, ninguém nem se aproximava. Um certo dia, alguém lhe deu um abraço, disse amigo Deus te ama e a ele quis ajudar. Ele deu comida, e amenizou sua tristeza, levou o Eduardo pra morar em uma igreja. Nada mais faltou, mas não podia esquecer dos amigos que ficaram, que não tinham o que comer. Pediu ajuda, e permissão pra cozinhar, uma panela de macarrão pros amigos se alimentar. Ruizos de felicidade, naquele momento, depois da alimentação, orar em agradecimento. E o Eduardo, promete que outro dia vem, que esse Deus mudou minha vida, vai mudar vocês também. Nesse momento, um projeto começa a surgir, batizado pelo nome, valente de Davi. Que pra se manter, e pra que a luta continua, precisar de doações pra ajudar quem mora na rua. Se não tinha o garfinho pra trazer, mas teve a palavra pra me ouvir. Glória a Deus! E nesse momento, eu tenho certeza que alguém mais faz outra feliz. Amém! E o projeto ganhou força, e voluntários quiseram ajudar. E até fogão industrial, eles conseguiram ganhar. As refeições aumentaram, pois Deus pôs a mão ali. E mais de duzentas quentinhas começaram a servir. Agora todo dia servem alimentação, pra adulto e pra criança o projeto estende a mão. Pra aqueles que tão doente com a saúde debilitada, tem acompanhamento pra serem amparadas. O projeto tem a sede no Beco do Buda. Em Lenovo, Porto Alegre, as crianças têm essa ajuda. Em fase de conclusão, o espaço que hits. Pros de zero a seis anos, pra que nesse espaço fique. No café, almoço e banho, e lanche da tarde. Dos maiores de seis anos, atividades escolares. Possibilitando que os seus pais trabalhem. Pra num lugar seguro, os seus filhos ficarem. Em frente à sede, fizeram uma pracinha. E a intenção é construir uma quadrápole esportiva. Pra entretenimento, as crianças se divertem. Cada ajuda que recebe, o projeto fortalece. E o trabalho cresceu, dando mais esperança. E já tá beneficiando cerca de quinhentas crianças. De famílias carentes, lá de Porto Alegre. Com os valentes de Davi, os benefícios lá só crescem. Pode doar mil refeições, cê vem aos moradores de rua. Com a ajuda de voluntários, enfrentando essa luta. Aceitam doações, de tudo em geral. Mesmo que não possa levar, eles retiram no local. Esse projeto realmente é muito abençoado. Até cães machucados da rua são retirados. E dão toda a assistência que os bichos precisam. Depois vão pra doação, quando saudáveis eles ficam. Quem sabe, amigo, você não seja um voluntário. E podem mudar a vida de outros, Eduard. Seja com peça de roupa, calçado, alimentação. Não importa a quantidade, vão ter gratidão. Quem sabe, amigo, você não seja um voluntário. E podem mudar a vida de outros, Eduard. Seja com peça de roupa, calçado, alimentação. Não importa a quantidade, vão ter gratidão. Vão ter gratidão. O Vinícius está disposto a ir pra Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pra uma casa de recuperação, pra começar uma nova vida. Até três anos atrás, o Eduard era um morador de rua em Porto Alegre. Eu ainda não vou saber te descrever o que é o pior na rua. Se é o frio ou a fome. Se é o frio ou a fome. Se é o frio ou a fome.